Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição falando da retomada do mercado de trabalho. Em janeiro, quase 78 mil vagas de empregos formais, aqueles com carteira assinada, foram criadas. É o melhor resultado para o mês em seis anos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou os dados e disse que a criação de vagas de emprego é um sinal de que o país está no rumo certo e é um forte indicativo de que a economia está de volta aos trilhos. O presidente afirmou ainda que vai continuar trabalhando para criar mais oportunidades a todos os brasileiros. E em Sorocaba, no interior de São Paulo, o presidente Michel Temer também falou sobre a geração de empregos e outros dados que mostram o crescimento da economia. Nesse pouco tempo, nós conseguimos na economia isso que todos estão acompanhando. A Bolsa de Valores, por exemplo, que é o maior indicativo de confiança do país, quando nós chegamos, estava em 40 mil pontos. Hoje está em mais de 80 mil pontos a Bolsa de Valores. Vocês viram o PIB do ano passado, deu 1%, mas nós saímos de um PIB negativo de 3,5%, ao qual se soma esse 1%. E agora, com a previsão deste ano, nós vamos a um PIB mais ou menos de 3 ou 3,5%. Agora, quando a gente fala isso, tem que explicar um pouco. O que significa você ter uma inflação que estava em 10,28%, agora está em 2,6%. O que significa ter juros de 14,25% e hoje está em 6,75%. Qual é o significado disso para o povo? Significa que o salário está valorizado, significa que os preços de alimentos caem, porque não tem como aplicar, digamos, critérios inflacionários. Então, eu tive muita sorte na economia. Vocês têm observado? Quando eu falo assim, neste ano nós vamos ter mais ou menos de 3 a 3,5%, senhoras prefeitas e prefeitas, a previsão é que nós temos abertura neste ano de mais de 3 milhões de postos de trabalho, como tivemos agora, neste último trimestre, Crespo, a abertura de 1,8 milhão de novos postos de trabalho. Evidentemente, depois de tirar o país de uma recessão extraordinária. Indicado pelo ministro Raul Jugman, o delegado da Polícia Federal, Rogério Galoro, tomou posse como diretor-geral da corporação. Na cerimônia, Galoro defendeu a necessidade de maior integração entre as instituições de combate ao crime e garantiu reforço para a equipe da Operação Lava Jato. Na posse, Rogério Galoro disse que a Polícia Federal vai continuar forte, inclusive nos trabalhos da Operação Lava Jato. Ele ressaltou que o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e a Polícia Federal vão trabalhar juntos no combate ao crime organizado. A Lava Jato continua forte. A equipe do GINC continua íntegra. E desde já reafirma o compromisso do ministro Jungmann de reforçar essa equipe. Quanto ao futuro da PF, é impossível concebê-lo sem considerar a necessidade de aprofundar a integração interinstitucional contra o crime. É condição basilar de provimento de segurança pública. O crime não é e não será mais forte que o Estado brasileiro. Já o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, destacou a importância da universalização da segurança pública e da valorização da Polícia Federal. Temos que entender que a autoestima do policial, do técnico, do papilocopista, seja de quem for, do perito, é fundamental para esse trabalho. E isso começa, sobretudo, com respeito à instituição policial. Já começou a segunda fase de implantação do E-Social para empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. Nesta etapa, os empregadores devem incluir no sistema dados referentes aos trabalhadores, como admissões, afastamentos e demissões. Na primeira fase de implantação do E-Social, que terminou no dia 28 de fevereiro, mais de 12 mil grandes empresas enviaram as informações ao sistema. Aquelas que não cumpriram o cronograma da primeira fase devem enviar as informações, mesmo que em atraso. Ele traz benefícios para o governo, que passa a ter informações de mais qualidade, que vai permitir que ele planeje políticas públicas muito mais assertivas, com dados qualificados. Vai facilitar a fiscalização dos processos trabalhistas, previdenciários e tributários. As empresas terão redução significativa de custos, hoje elas estão obrigadas a transmitir, periodicamente, 15 informações para os órgãos de controle. Isso tudo vai ser substituído gradualmente pelo E-Social, começando pela GFIP, já em julho, agora para os grandes contribuintes, já será desonerado dessa obrigação. Então serão 15 ao longo do processo. Isso é uma redução significativa de custos e de tempo para as organizações. E também o trabalhador passa a ter vantagens com isso, porque o cadastro, as informações dos vínculos trabalhistas dele, serão muito mais transparentes. Ele vai ter informação completa, o que todos os órgãos terão controle sobre a relação trabalhista dele. No segundo semestre, a adoção do E-Social passa a ser obrigatória para os demais empregadores privados, incluindo micro e pequenas empresas e micro empreendedor individual. Órgãos públicos e estatais começam a implantar o programa em janeiro do ano que vem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um novo medicamento para tratar pacientes com as formas mais agressivas da esclerose múltipla. Foram nove anos de idas a médicos e vários exames, alguns bem dolorosos, até que o servidor público, Paulo Roberto, descobrisse o que estava acontecendo com sua saúde. As dores nas juntas e a incapacidade de ficar em pé por muito tempo eram sintomas da esclerose múltipla, doença inflamatória do sistema nervoso central, que provoca lesões no cérebro e na medula óssea. Graças ao medicamento, que pega de graça no Sistema Único de Saúde, o SUS, a doença está controlada e Paulo consegue fazer todas as atividades do dia a dia normalmente. Continuo trabalhando, apesar que eu já poderia ter aposentado, mas eu prefiro estar trabalhando, então continuo trabalhando, exercendo minhas funções. Estima-se que 15 a cada 100 mil brasileiros, assim como Paulo e Roberto, convivam com a esclerose múltipla no Brasil. E agora eles têm mais um medicamento para ajudar no controle da doença. É o ocrelizumabe, substância que acaba de ser aprovada pela Anvisa. Além dos sintomas que Paulo tem, a esclerose múltipla pode causar visão dupla, dificuldade em controlar as fezes e a urina e desequilíbrio. A doença pode se apresentar na forma remitente e recorrente, em que pacientes passam por surtos temporários e logo se restabelecem. Mas também pode vir em formas mais agressivas, com sintomas e sequelas que aumentam a cada dia. E é para combater essas formas que a Anvisa autorizou a comercialização do ocrelizumabe. O ocrelizumabe veio como uma verdadeira dádiva para esses pacientes, porque é uma esperança de controle nesse grupo de pacientes com formas progressivas. O Ministério da Saúde estima que 15 mil pacientes com esclerose múltipla estão em tratamento no Sistema Único de Saúde. O SUS oferece 44 procedimentos clínicos e de reabilitação e mais seis tipos de medicamento para combate à doença. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. E toda a programação também está em nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri